Olá pessoal, estamos aqui para o nosso sétimo encontro, vamos resolver algumas questões que caíram no Enem, vamos fazer comentários sobre alguns temas relacionados à história geral. E está aqui ao meu lado, meu amigo, meu ex-aluno, Carlos Cruz. Nem ia lembrar disso essa vez e tal. Boa tarde. Tudo bom. Carlos, você viu o que eu vi no final da aula anterior? Eu acho que assim, até pelo tom de voz das pessoas que vos falam, você percebe que está mais calmo aqui, que vai ter aula, não sei, eu vi aqueles caras do Sinaleiro fazendo isso, eu já vi um monte de argentinos fazendo isso, mas não vi aula ali, eu vi um rapaz desajeitado. Derrubando um globo. É, foi meio, não percebeu, ele queria chutar um globo que parece uma abóbora, não parece um globo, daí acertou um cobre, isso é uma coisa assim. Se o aluno consegue entender uma terra naquele globo, se ele consegue entender a matéria com água caindo, está valendo tudo lá. Está valendo. É isso aí. Vamos lá então, estamos nos referindo ao professor... Tomate. Tomate. Ele fica bravo, ele não vai gostar. O professor Oswaldo, né, o professor Oswaldo. Isso. E o professor Laércio que era parceiro de Micagens. De Micagens. Temas abordados na aula de hoje. Revolução Industrial. Você já deve ter percebido que todo o Enem, nós temos questões de Revolução Industrial. É incrível. É um assunto que você tem que estudar, que você tem que rever, porque é um assunto que aparece muito mesmo, né. Em seguida, a Comuna de Paris. É um tema mais específico, mas também relevante. E por último, vamos falar do sistema eleitoral no Brasil Império. E vamos também tecer algumas considerações em relação à República Velha. Mesmo avançando um pouco já no período democrático pós-1945. Vamos lá, então, para a nossa primeira questão. Os principais distúrbios começaram em Nottingham, em 1911. Uma grande manifestação de malharistas gritando por trabalho e por um preço mais liberal foi dissolvida pelo exército. Naquela noite, 60 armações de malha foram destruídas na grande vila de Arnault por amutinados que não tomaram nenhuma precaução em se disfarçar e foram aplaudidos pela multidão. Esse texto diz respeito à nova realidade socioeconômica da Inglaterra, implantada a partir da Revolução Industrial. A principal consequência para os trabalhadores, nas primeiras décadas do século XIX, se manifestou por meio. Aqui vamos lembrar do seguinte. A Revolução Industrial começou na Inglaterra. A primeira fase foi de 1780 a 1860. E as consequências foram as mais diversas. No plano econômico multiplicaram-se as casas comerciais, mais tarde teremos as sociedades anônimas, os bancos. E houve a expansão imperialista. Os países que se industrializaram necessitavam de matérias-primas de mercados, daí partilharam a África, a Ásia e passaram a dominar economicamente a América Latina. As consequências sociais. As consequências sociais você deve ficar bem atento. longas jornadas de trabalho, 15, 16 horas por dia, locais de trabalho insalubres, salários irrisórios. A propósito, até a década de 30 do século XIX, os salários não eram pagos em moedas, em dinheiro. Mas o sujeito, ele comprava o que ele necessitava no armazém da própria fábrica. Obviamente, produtos de má qualidade e a preços exorbitantes. Só na década de 30, que uma lei lá na Inglaterra passou a obrigar os empresários a pagarem os salários em dinheiro. Baixos salários, muitos acidentes de trabalho. Não havia nenhuma garantia. O sujeito não tinha férias remuneradas, nem descanso semanal remunerado. Muito menos assistência médica ou hospitalar. Havia também a exploração da mão de obra infantil e feminina. Relatos de membros do parlamento britânico, que crianças de 6, 7 anos eram vistas trabalhando nas fábricas. Pelo fato de terem as mãos pequenas, elas eram muito utilizadas nas indústrias têxteis. Obviamente, os acidentes de trabalho eram muito comuns. Há um filme superinteressante, ambientado na Bélgica, é Danz, um grito de justiça, que mostra bem como se efetivava a exploração do trabalho infantil. O dia de um trabalhador era extenso. Ele começava às cinco da manhã. Havia um pequeno intervalo, às nove. Ele retornava às nove e trinta. Ao meio-dia, o almoço, retornava às treze horas. Um novo intervalo, às dezessete. Retornava às dezessete e trinta. E a jornada de trabalho terminava às vinte horas. Com a Revolução Industrial, houve a separação entre capital e trabalho. O dono do capital era um. Era um empresário, um capitalista. E o trabalhador vendia, vendia o seu trabalho com mercadoria, recebendo em troca um salário. O trabalhador não tem mais o controle de todo o processo produtivo. Ele atua apenas numa determinada etapa do processo produtivo. Houve a divisão social do trabalho. Mas o que eu gostaria que você ficasse atento é que os trabalhadores, eles reagiram. Na Inglaterra, como você viu pelo texto, em 1801, grupos de trabalhadores, 50, 60, eles se reuniam, armavam-se com barras de ferro e quebravam as máquinas. Oswaldo, eles achavam... Oswaldo, o que? Oswaldo, o que? Deve ser alguma uruca. É, Carlos. Eles achavam que as máquinas eram as culpadas pelo desemprego, pelos baixos salários, porque na medida que máquinas iam se tornando mais sofisticadas, muitos empregos eram ceifados. Mas não vai muito longe de hoje, né? E você, de repente, tem alguns anos, você pode dizer... A gente sempre comenta dos bancos, né? Começava com aqueles caixas automáticos. Mas aí você tem que ter uma profissão que se especialize mais. Você tem que dar um jeito, por exemplo, de passar para os TIs dos bancos, que acabam cuidando disso. É, toda vez, aqui é importante, que você tenha uma grande inovação tecnológica, empregos são ceifados. Vamos voltar lá atrás. No século XV, quando inventaram a imprensa. O Tio Gute. Aqueles que viviam, aqueles monges copistas, que copiavam textos, eles não terão mais utilidade. Então, essas pessoas perderam seus empregos. Quando, no advento da informática, né? Aconteceu a mesma coisa. Você citou o exemplo dos bancos. Obviamente, os bancários não saíram por aí armados com barras de ferro, quebrando os caixas eletrônicos. Pois os caixas eletrônicos tiraram muitos empregos, né? Cada vez mais, o cliente, ele faz uma série de operações, não necessitando mais do funcionário do banco. Mas, naquela época, esse movimento recebeu o nome de ludismo. Os luditas. Porque acreditava-se que havia um chefe, Ned Luden. Na verdade, não havia. Era um movimento espontâneo. Os trabalhadores acreditavam que, quebrando as máquinas, eles conseguiriam restabelecer a antiga situação e as condições de vida deles acabariam melhorando. Não foi o que aconteceu. Houve uma violenta repressão. Então, só para resumir. Ludismo. Inglaterra. Quando? Começo do século XIX. O que foi? Grupo de trabalhadores destruindo máquinas. Por quê? Por causa do desemprego, por causa da miséria. E você poderá perguntar. Havia excesso de mão de obra? Sim. Houve um aumento da população? Então, pobres diabos tendo que aceitar salários irrisórios para sobreviver. Tanto é que as famílias colocavam os filhos, mesmo crianças, para trabalhar porque necessitavam. Para somar os salários de todos os membros da família para ter, não uma vida digna, mas para poderem sobreviver. Então, vamos ver aqui as alternativas em relação... Acho que eu cometi um equívoco. Isso. Depetições enviadas ao parlamento inglês na defesa de direitos coletivos. Não foi isso. Mais tarde, nós tivemos um outro movimento que ficou conhecido como Cartismo. Na década de 30, foi criada a Associação dos Trabalhadores, lá na Inglaterra, e esses trabalhadores, liderados por William Lovett, eles fizeram uma série de reivindicações junto ao parlamento britânico. A principal era o sufragio universal, que todas as pessoas do sexo masculino com mais de 25 anos pudessem votar. Os trabalhadores acreditavam que se eles elegessem para o parlamento representantes da classe trabalhadora, obviamente leis favoráveis aos trabalhadores seriam aprovadas e as condições de vida dos trabalhadores acabaria melhorando, no que eles estavam certos. Por duas vezes, a Carta do Povo, como ficou conhecida, foi submetida ao parlamento britânico. E as duas vezes foi rejeitada. Sucederam-se greves, houve repressão. Não obstante o fracasso do movimento cartista, ele lançou as bases do moderno sindicalismo inglês. Mais tarde, isto já na segunda metade do século XIX, o sufragio universal foi aprovado. E em 1900 foi criado o Partido Trabalhista Inglês. E com representantes dos trabalhadores no parlamento, uma série de leis favorecendo os trabalhadores acabaram sendo aprovadas. Porque, uma coisa interessante, Carlos, nada caiu do céu. As leis favoráveis aos trabalhadores não foram dadas graciosamente pelos empresários. Estava tudo calmo, estava sobrando dinheiro de todo mundo. Ou pelos governos de então. Elas vieram graças às pressões, às lutas. Mas muitos pereceram, só contando aqui brevemente, porque 1º de maio é o dia do trabalho. Porque houve uma greve lá em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886, violenta repressão policial. E mais tarde, o dia 1º de maio, passou a ser celebrado, comemorado, comemorado é celebrar a memória de alguma coisa, como um dia de luta e de luto dos trabalhadores. E os trabalhadores levavam bandeiras vermelhas, não porque tivessem predileção pelo vermelho, mas porque o vermelho representando sangue derramado nessas lutas. O descontentamento pelo aumento de preços dos alimentos básicos em moradia. Não foi isso. Da conquista de direitos trabalhistas pela atuação combativa dos sindicatos. Ainda nem existiam os sindicatos. Da destruição de máquinas que deterioravam as condições de vida e de trabalho. Acho que está até no texto um troço parecido com isso, não sei, posso estar enganado. Bom, quero dar uma olhadinha. É só vocês prestarem atenção no texto, que de fato, o Carlos tem toda razão, a resposta está praticamente no texto, não é, Carlos? Da vitória sobre a burguesia com a redução da jornada de trabalho para oito. A redução da jornada de trabalho para oito foi bem mais tarde. Você falou que foi quase 15 horas de trabalho ainda. É, aqui era 15, 16 horas. Então a resposta correta é a letra D, né? Da destruição de máquinas que deterioravam as condições de vida e de trabalho. Vamos para a próxima? Bacana. É uma mudança profunda na estrutura social. Isto é, uma transformação que atinge todos os níveis da realidade social. O econômico, o político, o social e o ideológico. Uma revolução é uma luta entre forças de transformação e forças de conservação de uma sociedade. Interessante aqui, você procura até grifar, uma revolução o que é? Uma revolução, uma luta entre forças de transformação e forças de conservação de uma sociedade. Quem quer mudar e quem não quer mudar. Exatamente. Quando ocorre uma revolução, a vida das pessoas sofre uma mudança radical no próprio dia a dia. Na França, em 1871, após a derrota de Napoleão III na guerra contra a Rússia, aqui faço uma correção. O correto é Prússia. Escapou, não era a Rússia. A guerra foi contra a Prússia, que deu origem à Alemanha. E a presidência de Louis Adolfo Thier. Os trabalhadores franceses organizaram uma rebelião que levou à tomada de Paris e à organização de um governo popular, denominado de Comuna de Paris. Você vê, eu li... Era Coluna de Paris, estava lá e agora está Comuna. E não percebi que não é a Rússia. A Rússia é uma coisa, a Prússia é outra. Deixa eu explicar um pouquinho... A Prússia tinha alguma coisa a ver com Ferdinando Marcos, não? Não. Era Ferdinando... Ferdinando Marcos foi o ditador da Filipe. Depois, depois, depois. Mas era o Ferdinando. É. Francisco Ferdinando foi... Do comigo que tinha um cara assim, eu lembro. Lá no Império Austro-Húngaro, que foi assassinado, que foi Estopim, que deu origem à Primeira Guerra. Tinha um cara aí. Tinha um cara aí. Mas vamos aqui fazer uma breve síntese para entendermos essa questão. Quem foi Napoleão III? Luiz Napoleão Bonaparte. Era sobrinho do Napoleão Bonaparte, o imperador, o conquistador, o grande general. Que a propósito, cara, muitos talvez pensem que o Napoleão era baixinho. Não. Não era. O Napoleão tinha entre 1,68m e 1,70m. Para os padrões da época, ele tinha uma altura mediana. Até um pouquinho superior à altura dos franceses. Mas isso também não tem relevância nenhuma para o Enem, né? Vamos voltar aqui. O sobrinho dele, Luiz Napoleão Bonaparte, foi candidato à presidência da República, depois da Revolução de 1948, a França tornou-se uma república. E ele acabou se elegendo com mais de 70% dos votos. Só que ele não tinha maioria na Assembleia Nacional. E em 2 de dezembro de 51, ele deu um golpe de Estado. Ele fechou a Assembleia Nacional, ele tinha o apoio de amplos setores da população e do Exército. E no ano seguinte, a forma republicana de governo foi substituída pelo Império. E ele foi coroado imperador com o título de Napoleão III. Então, de 1852 a 1870, o chamado Segundo Império com Napoleão III. Foi um período de grande desenvolvimento econômico, de expansão colonialista. A França passou a ter uma grande quantidade de colônias na África e na Ásia. Paris foi totalmente reurbanizada pelo prefeito do Sena, o Barão Hussmann. Mas o Napoleão III também teve uma atuação na política externa bastante expressiva. Ele ajudou no processo de unificação da Itália. Os franceses intervieram ao lado dos piemonteses contra os austríacos. Ele também atuou como árbitro na Guerra da Crimeia, que envolveu Turquia, Império Otomano, Inglaterra. Ele apoiou o Maximiliano da Áustria, quando esse se tornou imperador do México. Mas, em 1870, envolveu-se em uma guerra contra a Prússia. O reino da Prússia tinha como chanceler Otto von Bismarck. E o processo de unificação da Alemanha, ele ocorreu a partir do reino da Prússia, que era o reino mais poderoso militarmente. Os franceses perderam essa guerra. E Napoleão III caiu prisioneiro dos prussianos. Na França, foi constituído um novo governo. E este novo governo representava os interesses das camadas conservadoras da sociedade. E começou a entabular negociações para a rendição frente aos prussianos. A população de Paris se rebelou. E este governo se retirou para Versagnes. E vamos ter a Comuna de Paris. Comuna é a Cidade de Paris. A Cidade de Paris passou a ser governada por um conselho. Este conselho era formado por 80 e poucos membros que foram eleitos por sufrágio universal. Boa parte deles, dos membros deste conselho, eram trabalhadores. Ou representantes genuinos dos trabalhadores. A Comuna de Paris se caracterizou pelo seu radicalismo, pela sua curta duração e pela violenta repressão. Como o radicalismo? Pela primeira vez, os trabalhadores estavam no poder. Nas revoluções de 1830, 1848, eles apoiaram esta ou aquela facção da burguesia. Agora não. Eles estavam no poder. Então nós podemos afirmar que a Comuna de Paris foi efetivamente democrática, popular. E no pouco tempo que eles administraram Paris, eles tomaram uma série de posições extremamente de vanguarda. Exemplos. A proibição do trabalho noturno. A redução da jornada de trabalho. A proibição do trabalho de menores e de mulheres em locais insalubres. A autogestão das fábricas que haviam sido abandonadas pelos seus proprietários, que fugiram diante da Revolução. A igualdade sexual, quer dizer, do ponto de vista jurídico, homens e mulheres seriam iguais. Você poderá dizer, ah, normal. Não para 1871. A separação entre Estado e religião. E algo super importante, Carlos, o ensino passou a ser laico, público e obrigatório. Os que eram eleitos para os cargos administrativos, eles receberiam salários equivalentes à média dos salários dos trabalhadores. Fácil para hoje isso, né? É. Bem fácil. Pense bem. Vai exercer uma função pública, tudo bem. Mas vai receber um salário equivalente à média dos salários dos trabalhadores. O mandato era revogável. Digamos, o sujeito era eleito para representar uma determinada região de Paris. Se ele não estivesse... Tem que apresentar um certo número de trabalhos a contento do público. Ele seria, teria o seu mandato revogado e um outro sujeito seria eleito. Então, a Comuna de Paris, ela foi revolucionária em vários aspectos. Mas o que aconteceu? O governo francês, porque eles governavam só Paris. O resto da França tinha um outro governo, desse tal de Thiers, com sede em Versalhes. Esse governo acabou assinando a capitulação feita dos prussianos. E os prussianos libertaram mais de 100 mil soldados franceses, que atacaram Paris. E a Comuna de Paris foi esmagada num banho de sangue. Em torno de 20 mil pessoas foram fuziladas. E mais de 40 mil acabaram sendo enviadas para o exílio. Só resumindo, ela foi... Ela caracterizou-se pela radicalização, pela curta duração, 70 dias, e pela violenta repressão. Então, vamos lá. Este processo é considerado uma importante experiência política. Por quê? Extinguiu definitivamente o voto censitário. E instituiu o voto por categoria profissional. O voto censitário é com base na renda. Não, o sufragio passou a ser universal. Foi a mais duradoura experiência de governo popular na história contemporânea. Não, eu disse... Popular por quê? Curta duração. Curta duração, durou 70 dias. Criou um Estado dos trabalhadores, formado por comunas livres e autônomas. Essas, né? As comunas, eles advogavam que em toda a França, só ficaram em Paris, deveriam existir comunas com autonomia e com liberdade, em que cada localidade, as pessoas, democraticamente, estabeleciam as regras de como tudo funcionaria. Eu já praticamente dei a resposta, né? Definiu um Estado voltado para atender os interesses de todas as classes sociais. Uma sociedade dividida em classes é uma ilusão acreditar que o Estado defende os interesses de todas as classes sociais. O Estado defende interesses de determinadas classes sociais, né? Com todo respeito, mas as bancadas que representam este ou aquele setor da sociedade defendem os interesses desses setores da sociedade. O político que disser que defende igualmente os interesses de toda a sociedade, ele não está... Para que alguns ganhem e outros terão que perder, não? Exato. E você veja, Carlos, que a gente fala muito em democracia, mas a democracia é relativa, né? Nós temos mais de 50% de eleitoras no Brasil. Mas nós não temos 50% de mulheres deputadas, 50% de mulheres no Senado, nas câmaras de vereadores. Nós temos uma população expressiva de afrodescendentes, ou como diziam no passado, de pardos, de mestiços. E a gente vê uma parcela bastante inexpressiva de afrodescendentes no Senado, na Câmara dos Deputados, né? Não precisamos ir longe. Aqui no Curitiba temos o maior colégio do Paraná, que na minha época tinha em torno de 1.500, 2.000 alunos. E dei aula lá durante muito tempo, eu acho que se você encontrasse três negros, o quatro no máximo, durante todos os períodos, era muito. Onde estariam os outros? Eles não querem fazer o melhor colégio, eles não querem ter... Então a questão da democracia é preciso relativizar, né? E substituir o exército por milícias comandadas pelos antigos generais não tem nada a ver. A resposta correta é a letra C, uma questão muito boa, muito boa mesmo. Eleições. No Império era um acontecimento muito especial. Nesses dias, o mais modesto cidadão vestia sua melhor roupa, ou a menos surrada. Exibia até sapatos. Peças do vestuário tão valorizadas entre aqueles que pouco tinham. Em contraste com essa maioria, vestimenta de gala de autoridades civis, militares e eclesiásticas, tudo de bom e do melhor compunha a idumentária de quem era mais do que um cidadão qualquer e queria exibir em público essa sua privilegiada condição. No Brasil do século XIX, a noção de cidadania estava vinculada à participação nos processos eleitorais. As eleições revelavam um tipo de cidadania carente da igualdade jurídica defendida nesse momento, desculpe, nesse mesmo período, por muitos movimentos europeus herdeiros do iluminismo de vida a. Então aqui, muito importante. A noção de cidadania estava vinculada à participação nos processos eleitorais. As eleições revelavam um tipo de cidadania carente da igualdade jurídica defendida na Europa nessa época. Vamos ver. Exclusão dos analfabetos, que impedia a maioria da população de participar das eleições. Estamos falando de eleições no império. Aqui, muito importante. Quem podia votar? De acordo com a Constituição de 1824, o sujeito para poder votar deveria ter uma renda mínima de 100 mil réis. para ser candidato a deputado 400 mil réis e senador 800 mil réis. Uma parcela ínfima, menos de 2% da população podia se candidatar a cargos públicos. então não pode ser a A. Não apenas os analfabetos não votavam, a Constituição de 1891 também vetava... Mulheres também não, né? Mulheres também não votavam. A Constituição de 1891 também vetava o voto do analfabeto. A primeira Constituição a contemplar o voto feminino foi a Constituição de 1934 e a Constituição mais democrática, sem dúvida nenhuma, é a de 1988, que deu o direito de voto atual ao analfabeto. Só a de 1988. Raridade das eleições, que criava apenas a ilusão de participação entre os cidadãos. Elas existiam, né? Na verdade, não eram populares, mas existiam. Acho que não eram raros, era? Vigência da Constituição, do Império que definia como cidadão, apenas aqueles que eram eleitos. Essa é ridícula, né? A presença do poder moderador, que era exercido pelo imperador, que significava, na prática, a inutilidade das eleições legislativas. Agora, preste atenção aqui. Existência do voto censitário. Aquilo que eu falei. O sujeito tinha que ter uma determinada renda para poder votar. que reafirmava as hierarquias sociais. Aqui no texto, reparem. Mas está no texto de novo, né? A descrição de como as pessoas iam para as eleições. Portanto, a resposta correta é a letra I. Ah, proclamar a república, agora democratizaram o Brasil. Não foi bem assim. O voto durante a República Velha não era secreto. Era o voto a bico de pinas. E os coronéis... Tem cabresto nisso? Era voto de cabresto. Cabresto? Porque os eleitores eram levados. Tinha uma boiada, ficava preso. Eles tinham que ficar... Se vira e preencher teu nome, depois se liberava isso. Eles gostavam, porque as pessoas, depois de votarem, recebiam cachaça. Tinha uma festa. Tinha comida à vontade. O pessoal ia para a laje. E o sujeito nem sabia direito para quem que estava votando. Alguns aprendiam a desenhar o nome para votar neste ou naquele candidato. Apesar de todos os avanços, ainda nós temos pessoas que votam por favores. Todo ano, algum político é julgado e tem o seu passado por causa disso. Mas, Carlos, eu acho que nós tivemos grandes avanços nos últimos 20, 30 anos, porque, hoje em dia, as pessoas têm um discernimento maior, uma criticidade maior. Obviamente, nem todas são politizadas. e há punições para aqueles que, de forma flagrante, compram votos. Nós temos vários casos, já, de prefeitos, de deputados, de pessoas que tiveram seus mandatos cassados pela justiça eleitoral. A criação da justiça eleitoral foi um avanço extraordinário. Hoje nós temos um direito eleitoral que é bastante complexo. Existem pessoas que fazem especialização, se especializam em direito eleitoral e as coisas mudaram bastante. Mas a democracia, ela só se consolida com a prática. Claro. Veja que nós... Somos um país jovem ainda. Em termos democráticos. Se veja, Carlos, nós elegemos o presidente Jânio Quadros, em 60, e depois só fomos eleger um outro presidente em 1989. Quer dizer, passaram-se 29 anos a escolheram errado. Não importa. O povo tem o direito de escolher, se escolher... Porque, normalmente, aquele que perde a eleição diz que o candidato que ganhou, as pessoas não souberam votar. Não respeita o direito do outro de optar. E a democracia é isso. Você vai exercitando e a participação do cidadão procurando cobrar dos eleitos... Os velhos erros devem ser dissipados do caminho. Exatamente. Então é isso. Daqui a pouco, meu amigo Carlos vem com a matemática. Eu estou afiadíssimo para ajudá-lo a resolver algumas questões. Hoje eu não vou deixar você dar uma olhada nas respostas. Eu estou afiadíssima.